Tem como, o Matheus está perguntando, tem como ser reprovado na formação ou somente se pedir para sair? Tem sim, né, Cacau? Tem sim, tem. E é, cara, não é que é comum, não, mas acontece, assim, acontece bastante até. Com certa frequência, né? É, com uma certa frequência. O pessoal, principalmente, Thiago, na nossa época, na parte física, né? Isso. O pessoal que não conseguia concluir TAF, que não obtia a média mínima em TAF, o pessoal ia embora, ia embora. Alguns resolviam trancar a matrícula, né? Houve casos, né? Eu acho que na nossa turma teve casos, né? Camarada que teve que trancar a matrícula para treinar fisicamente durante um tempo e voltar no outro ano. Só que aí ele perdeu a turma, né? Ele fica na turma, uma turma, e perde, né, um ano. Então, existe sim, existe sim. E se não tirar nota, o cara vai na rota, vai embora. E na formação, o cadete, ele pode, nos cinco anos, ele pode reprovar até um ano. Tá? Então, hoje em dia, é possível você reprovar até um ano. Logicamente, você volta, né? Você perde sua turma, a gente fala, né? Tipo assim, eu sou da turma do Capitão Cacava, eu reprovei, o Capitão Cacava passa para o próximo ano, né? O cadete Cacava, no caso, passa para o próximo ano, e eu não, eu continuo naquele ano. Então, eu vou pertencer, a partir de agora, à turma anterior. E, logicamente, eu vou me formar com a outra turma. Então, a minha formação vai durar seis anos. Tá certo? Mas, isso acontece sim. Tanto na parte intelectual, como o Capitão Cacava falou aí. Principalmente na parte física. Agora, é bem complicado, né? Imagina você ser reprovado e ter que fazer tudo de novo. Um ano todo de novo. É um... Eu percebo, Cacava, que muito jovem, ele tem esse medo de falar assim, Caraca, e se eu passar na SPSEX e for reprovado lá dentro? Eu sempre falo o seguinte, cara. Se você passou no concurso da SPSEX, você tem a capacidade intelectual de se formar na mansa. Ah, Tenente, mas por que o cara reprova? Na maioria das vezes, é porque ele... É um problema momentâneo dele. Sim. Então, eu tive, por exemplo, momentos na minha carreira, cara, que eu não consegui estudar uma determinada matéria. Fiquei de recuperação durante a minha formação. Parte física, não. Parte física, eu sempre tive, graças a Deus, muita facilidade. Mas, cara, acontece. Cinco anos, pessoal. Não são cinco dias. E ainda mais, cinco anos na formação militar, porra, é como se fosse em 20, pô. Então, muita coisa acontece.